E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael E hoje eu vou estar assistindo pra vocês mais um vídeo do nosso tão querido Ross Flipper E por incrível que pareça, hoje é o último vídeo do ano, pessoal, isso mesmo Eu não consegui trazer vídeos nesses finais de anos agora, novembro, dezembro Não consegui trazer muito vídeo pra vocês Pois era a finalização, sabe, de tudo Finalização de escola, trabalho, essas coisas Então não deu muito pra trazer vídeo pra vocês E hoje é o vídeo, o último vídeo do ano de 2021 E aí nós nos veremos, eu tenho que ver ainda o dia Eu vou conseguir ver o certinho da próxima vez que nos veremos de novo Mas creio que seja logo, logo, beleza? Então é isso, pessoal, bora lá hoje que eu vou terminar Ver se eu consigo terminar uma das missões que eu tenho encalhado aqui Tem a missão aqui dela, que é 35 flipcoins preciso Tendo a missão dele, uau, desse velhinho aqui, que eu preciso de 35 E a missão dele que eu preciso de 35 e a missão dela eu preciso de 40 Vamos nela Falta 9, desejo de mais cancelar Não, não é mesmo, não é, pessoal? E hoje o vídeo eu quero fazer um agradecimento Mas antes deixa eu te falar o motivo de estar saindo meio tarde hoje O vídeo de hoje vai ser em 6 horas da noite Sim, Rafa, mas por que eu vou sair tarde? Porque, pessoal, hoje foi um dia muito... Hoje tá sendo muito corrido pra mim Véspera de aniversário, porque amanhã é dia 28 do meu aniversário Comprar 15 anos E é, pessoal E a gente tá aqui, né? Aí eu tive que ajudar a minha mãe nas coisas dela Olhando o meu irmão Ela limpa na casa E por enquanto, pessoal Por isso que tá saindo tão tarde assim Tá bom? Comprar essas guirlandas aqui Comprar uma Peraí Balão fugaz Peraí, qual? Balão Pra um pra colocar aqui Um balão fugaz E outro balão aqui, ó Aí E temos mais um pra gente colocar Pode colocar aqui no canto Pronto Agora a gente vem na cozinha E eu quero agradecer muito a vocês, pessoal Pelo... Como o canal foi esse ano Todos os momentos que a gente teve esse ano As lives Eu vou... Segurar Tudo, né, pessoal? Isso foi bem importante pra mim esse ano É... Pra não desistir Porque esse ano eu sempre tive vontade de desistir do YouTube Quando eu parava com o YouTube Eu falava Pessoal, vou dar um tempo por enquanto Depois eu volto Vocês iam e comentavam Rafa, força, Rafa Então... Muito obrigado a todos vocês Por terem ficado comigo esse ano Terem me ajudado em tudo Tá bom? E eu espero que o ano de 2022 Seja um ano de muita alegria pra todo mundo E eu espero ver vocês aqui de novo Comigo, junto, perto, aqui comigo Pra eu conseguir comemorar com vocês Mais um ano Tá bom? Então bora lá que hoje é o último vídeo Comprar a mesinha de restaurante Quadro mágico Aqui Shake Aqui Pera aí, eu tenho que mudar esse aqui pra cá E o ano de 2022, pessoal Vai tá vindo com muita novidade no canal Eu espero que eu consiga trazer muitas coisas novas pra vocês É, pessoal Muitas coisas novas mesmo Novos vídeos Novos jogos Novos conteúdos Os horários de vídeos Vai continuar o mesmo Tá bom? Vai ser continuando nos mesmos dias Nos mesmos horários E é isso É assim que vai continuar o nosso canal O canal vai tá de pé Eu só não desisti ainda Por causa de vocês Porque vocês estão aqui comigo Sempre me apoiando E vocês estão me ensinando a não desistir E eu tô muito feliz por isso Ai ai Eu vou ter que segurar aqui Esse eu nem li Como que é Do que que era pra fazer esse trabalho Mas eu acho que é aquele trabalho Que a gente tinha que fazer pro Roberto De aniversário dele É a missão de aniversário De um ano Do Rosa Flipper De lançamento Então eu acho que esse aqui É esse aqui, né É o normal Cadê ele? Sujeira Falta uma sujeira Aqui Apresentão Ih, eu não tenho Só tenho mais esse Apresentão Colocar aí embaixo da mesa Será que dá? Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui Afastar Aí Ah, apresentão surpresa Agora o presentinho Presentinho surpresa A gente tem que comprar Na época quase diferente Aqui, ó A gente coloca bem embaixo da mesa Aqui, ó Amarelo agora As cores do Rosa Flipper Já tem outro presente ali, ó Agora as guirlandas Pitagóricas Contas Preciso de contas Tá, aqui já tem o Happy Birthday Então eu acho que vai ser daqui, ó Ser daqui Era só isso, mano Agora a gente faz Balão Conjunto de balões fugaz Dois Aqui a gente coloca um bem aqui Aqui E outro aqui Balão Bem caro, né Os balãozinhos Nossa vida House Flipper Ah, verdade Esqueci Agora que eu lembrei Sobre a atualização esperada Que a gente Todo mundo já tava querendo Que é Vocês sabem muito bem É 1.10, pessoal Olha A gente já tá na 1.98 Depois eu vou pra 1.98 Não sei se vai ter 1.9 1.10 Provavelmente Pula 9 E vai pra 10 de vez Tá bom? É Provavelmente não vai ter esse ano É 1.10 Mas se tiver Eu vou trazer pra vocês No ano que vem Mostrando o que mudou A 1.10 Estão falando Que vai ser Pela sua atualização Que tá demorando bastante Pode até que seja Aquela de derrubar paredes Isso mesmo, pessoal Eu tenho grande esperança Que seja De derrubar paredes Eu espero mesmo que seja Senão eu vou ficar bem triste Esperar tanto tempo Pra nada Né? E é isso, pessoal Hoje foi um tempo só De um vídeo só de agradecimento Eu vou terminar essa visão A sós Eu desejo a todos Um feliz ano novo Pra quem for viajar Uma boa viagem Muito obrigado mesmo A quem acompanhou o canal E é isso, pessoal Que Deus abençoe a todos vocês E até mais